É o Paulinho Oficial, anota a placa, e no beat é o pesadão, hein, vai Tá rolando uma disputa, eu não quero confusão A morena e a loira, na frente do paredão Desce morena e loira, eu não quero confusão Ai carai... Então joga, então joga, então joga esse bundão Então joga, então joga na frente do paredão Então joga, então joga, então joga esse bundão Então joga, então joga na frente do paredão Porque eu sou novinha, só na vale parar Então joga, então joga, então joga esse bundão Então joga, então joga na frente do paredão Então joga, então joga, então joga esse bundão Então joga, então joga na frente do paredão Na pegada diferente É o Paulo e o oficial E no beat, tá ligado né? Tá rolando uma disputa Eu não quero confusão A morena e a loira Na frente do paredão Então joga, então joga, então joga esse bundão Então joga, então joga na frente do paredão Desce morena e loira Eu não quero confusão Então joga, então joga, então joga esse bundão Que eu sou novinha, só não vale parar Então joga, então joga, então joga esse bundão Na pegada diferente Legenda por Sônia Ruberti